Item 8, processo 48.575.2016-51. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 560 de 2013, que estabelece os procedimentos gerais para requerimento da declaração de utilidade pública de áreas necessárias à implantação e instalação de geração e transporte de energia por concessionárias, permissionárias e autorizadas, bem como da outras providências. O diretor relator, doutor José Grossa, informa que há pedido de sustentação oral. No âmbito do planejamento estratégico, no ciclo 14-17, a SRT, SRG, SRD, SCG e SCT, com a participação da gestão técnica da informação, a SGI e sob a coordenação da SRT, consolidado por meio de nota técnico número 12, de 2016, a análise acerca da proposta de aprimoramento da resolução número 560. E essa resolução normativa 560 trata dos procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública de áreas necessárias à implantação de instalações de geração, transporte de energia por concessionários, permissionários e autorizados da outras providências. Em 10 de fevereiro de 2016, foi sorteado diretor relator. E pela nota técnico número 12, as áreas apresentaram a proposta de aprimoramento da resolução 560, bem como também a análise de impacto regulatório relativo ao regulamento proposto nos termos da resolução 540, de 2013, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Nicole Filiereido de Oliveira, representante da 350.org. Bom dia, já quase boa tarde. Meu nome é Nicole Oliveira, eu sou diretora da 350.org, que é uma organização climática, uma organização global que está presente em 150 países. Sou também membro da coalizão não fraca em Brasil. E queria, em primeiro lugar, parabenizar a ANEL por ter criado esse espaço de participação pública e de escutar todas as vozes que se inscreveram. Realmente, comparado com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, vocês estão de parabéns. Chegar aqui e poder inscrever pessoas novas, não ser barrado por seguranças, poder se comunicar e ser bem recebido, realmente é muito bom. Então, parabéns. Em segundo lugar, eu queria fazer um comentário a respeito do que o senhor falou sobre a atribuição da ANEL. Realmente, não cabe à ANEL a decisão da participação de que tipo de energia entra no leilão que será feito agora, sexta-feira. No entanto, as funções dessa agência são regular e estabelecer tarifas. Então, a ANEL pode, sim, fazer com que os combustíveis fósseis sejam super tarifados e também criar normativas mais estritas para esses projetos e esses empreendimentos. Então, eu vou dar alguns exemplos. A normativa 560, por exemplo, que é a que está na pauta. Essa normativa fala sobre enviar o quadro resumo do levantamento das situações das áreas dos objetos como a identificação dos proprietários das terras. não é suficiente só fazer identificação. Eu acho que essa resolução deveria incluir um processo de consulta mais eficiente. As consultas que são feitas não levam em consideração todas, tanto é que nós tivemos relatos de diversos locais, não só do Paraná, como de vários outros estados do Brasil, aonde se chega a uma empresa que vai fazer perfuração para estudo de reserva de gás em uma propriedade rural, sem consultar o proprietário, sai perfurando. Quando o proprietário pergunta, mas o que vocês estão fazendo na minha terra? Essa petroleira ou empresa de gás simplesmente fala que não tem que te dar satisfação nenhuma porque o subsolo pertence à União. Então, acho que esse tipo de atitude a gente não pode mais ter, principalmente com o proprietário rural ou com uma comunidade indígena, uma comunidade tradicional ribeirinha, quilombola ou outras comunidades tradicionais. As consultas são tão insuficientes, e eu vou dar um exemplo da UTP-100. A UTP-100 foi feita num local, onde está muito próximo de uma comunidade indígena dos Anassés, que estão aqui, que depois vão se pronunciar, podem inclusive falar, eu não quero falar em nome deles. Foi feita insuficiente porque as comunidades ao redor dessa termoelétrica foram destruídas, tem certas comunidades, vilarejos, onde o único espaço público que era uma praça foi demolido e destruído para passar caminhão para transportar carvão. E as pessoas que estão em volta dessa termoelétrica nunca foram consultadas, não querem essa termoelétrica, estão sofrendo doenças pulmonares, estão sofrendo com a contaminação do carvão. Além disso, o levantamento, essa mesma normativa, ela fala do licenciamento ambiental ou fala do licenciamento ambiental. Mas eu acho que deveria também ser incluído um levantamento de impacto ambiental que inclua o impacto social. Por que eu estou dizendo isso? Que as térmicas fósseis, além de serem responsáveis pelo aumento dessas doenças nas comunidades que estão aos arredores, doença pulmonar, doença cardíaca, doença de pele, em alguns casos, no caso do fracking, por exemplo, eu sei que não é o caso aqui que a gente está discutindo termoelétricas, mas a termoelétrica gás usa gás de fracking. Então, no caso do fracking, por exemplo, gera inclusive uma formação fetal, infertilidade e baixo QI em nascituros. Essas térmicas também criam verdadeiros desertos ao redor, desalojam comunidades. E esses empreendimentos também impactam a economia local. O doutor Juliano mencionou o impacto nas maçãs argentinas. A gente não pode considerar fazer, por exemplo, um empreendimento de fracking em Toledo, que é o principal PIB agrícola do estado do Paraná. Isso é um absurdo. A gente está impactando em uma economia para desenvolver outra. Isso é inaceitável. Além disso, eu gostaria que fossem considerados no levantamento ambiental, e isso é uma forma de fazer pressão para que essas indústrias de fósseis tenham sim que prestar contas de todo o ciclo da cadeia produtiva dessa energia. Então, os impactos da mineração na matéria-prima, que são utilizadas nas termoelétricas, também devem ser considerados. O doutor Juliano falou do carvão que vem da Colômbia. Na Colômbia, esse carvão que alimenta o TEP100 é fruto de operação que estimularam a corrupção. Comprovadamente, a ministra do meio ambiente, na época, que aprovou essa mina de carvão, ela depois recebeu um cargo de diretora da CCX, que é a própria mina. Além disso, teve outros casos de corrupção envolvendo o Ike Batista, como nós já sabemos. Não preciso ficar me alongando muito nesse assunto. O porto de escoamento desse carvão que vai para o TEP100 foi construído em cima de um local sagrado indígena, de quatro etnias diferentes, em cima de comunidade indígena, secou rios e contaminou rios. Esse é um exemplo de como o ciclo do fóssil a gente pode cercar, porque eles têm que prestar contas da mesma forma que hoje existe ISO 9001 e outras formas, que as empresas têm que comprovar. O caminhão que entra na minha planta, ele faz a reciclagem do óleo, o pneu não sei o quê, tem vários requisitos que a empresa tem que fechar o ciclo, ela pode também, a gente pode exigir isso. Além disso, o gás, nem vou falar muito do fracking, porque já foi falado bastante aqui, esses blocos foram leiloados sem transparência nenhuma, então não adianta nada a gente ter um processo aberto aqui na ANEL de transparência e esses blocos de fracking serem leiloados sem qualquer tipo de transparência com a sociedade civil nem com qualquer comunidade impactada. Então a demanda que eu venho fazer aqui, além dessa demanda de ampliação das restrições para... Não precisa ser só para fóssil, pode ser para todas as energias, mas a fóssil vai ser a que vai ter mais dificuldade de comprovar a sustentabilidade ou de comprovar os impactos baixos ambientais e sociais. Então a demanda que eu venho fazer aqui, em nome da sociedade civil, preocupada com o aumento crescente da temperatura global, 2015 foi o ano mais quente já recordado na história. Nos últimos 10 anos, nós tivemos... Nos últimos 15 anos, tivemos os últimos 10 anos mais quentes da história. A gente não pode continuar nesse rumo, a gente tem que reduzir nossas emissões. Urgente. Então, para que isso aconteça, esse crescimento da temperatura está fazendo o quê? A gente está tendo escassez hídrica, que já é o que vem sendo sentido no CERA há muitos anos e vem sendo agravado, em São Paulo e em muitos outros locais do Brasil. Escassez alimentar, aumento do nível do mar e desertificação das terras agrícolas. Então a ANEL, a demanda é que a ANEL envie essa demanda para o Ministério de Minas e Energia para que sejam retirados do leilão de sexta-feira esses 14 projetos fósseis. Então, por favor, eu quero que conste aí nos autos e que essa demanda seja enviada como um pedido da sociedade civil. Além disso, a justificativa é que esses 14 projetos representam sozinhos de 54,6 milhões de toneladas de CO2 e um aumento de 3% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Se o nosso compromisso, e a ANEL tem o dever de ajudar o governo brasileiro a cumprir o compromisso que foi estabelecido em Paris e assinado na semana passada em Nova Iorque pela presidente, de reduzir 43% das emissões até 2030, 2025, não, 2030, 2025, 37%, alguma coisa assim. Então o meu pedido é que a ANEL, além de estimular o que já vem fazendo, então, além disso, eu queria parabenizar, porque esse leilão de sexta-feira realmente tem uma participação incrível de energias renováveis, muitas térmicas de biomassa e vocês estão de parabéns. A única questão que nós viemos aqui realmente contestar são esses 14 projetos fósseis, incluindo o do Ceará, que a nossa amiga já falou anteriormente. Então, eu venho pedir aqui que a ANEL liberte-se dos fósseis e nos ajude a nos libertar. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, para 3º, da Lei 9.42796. A apresentação técnica da SRT, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Luciano, eu trabalho na Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, sou especialista em regulação, e vou apresentar uma proposta de aprimoramento da Resolução 560, que trata da Declaração de Utilidade Pública. Está ok. Inicialmente, a gente tem aqui as etapas do processo de aprimoramento da Resolução 560. Esse aprimoramento, ele foi definido no Planejamento Estratégico da ANEL, ciclo 2014-2017, e a primeira etapa do trabalho começou na iniciativa estratégica sobre coordenação da SRT, em junho de 2015, com o diagnóstico da Resolução 560 pelas áreas técnicas da ANEL. Esse diagnóstico, ele foi apresentado à Diretoria da ANEL em janeiro de 2016, e atualmente, a gente encontra o processo de abertura de audiência pública, por um intercâmbio documental, num prazo de 45 dias, para a elaboração da nova resolução. Esse processo de aprimoramento da Resolução 560, ele está previsto para terminar em novembro, com a publicação da resolução, com os efeitos da resolução a partir de janeiro de 2017. Uma breve contextualização do processo, atualmente, o volume de informações e o formato que é enviado as informações pelas agências tem dificultado bastante o trabalho da agência. E, de um modo geral, a gente pretende simplificar o processo com informações digitalizadas e em formatos mais adequados à análise do processo. Adicionalmente, atualmente, na resolução, constam artigos que o empreendedor tem obrigação formal de envio para a ANEL, sem, no entanto, ser requisito para a obtenção da DUP. O objetivo desse artigo é ele mudar para a resolução autorizativa. Ele não vai deixar de ser obrigação, mas ele vai estar num documento mais apropriado. As premissas dos aprimoramentos da Resolução 560, ele está focado no deixar os requisitos mais claros dentro da própria resolução, com redução de complementações, ou seja, devido a erros no envio de documentação, ou falhas mesmo, a solicitação de complementação ser reduzida ao longo do tempo. Com isso, a gente vai ganhar maior agilidade na instrução do processo de concessão de DUP. Nesse slide, a gente tem as propostas de alterações da área de transmissão de energia. O primeiro ponto se trata da exclusão da representação dos limites dos imóveis atingidos. Atualmente, é solicitado os pontos de referência de todos os imóveis atingidos pela DUP. E, no caso, o foco agora é focar na área que será desapropriada ou servirá para a servidão administrativa. O licenciamento ambiental, ele não vai deixar de existir, mas ele não vai ser um requisito para a obtenção da DUP. Ele tem o órgão ambiental, todo empreendimento precisa de uma licença ambiental, só que ele não vai ser um requisito para a emissão da DUP. Um ponto já relatado aqui, em relação ao quadro resumo do levantamento das áreas objeto da DUP. Ele não vai ser um requisito, mas ele vai ser uma obrigação que o concessionário vai ter que mandar para a ANEL após entrar em operação comercial. Com relação às obrigações que constam no artigo 9, que é a evolução das negociações, consultas públicas, avaliação das terras, eles vão ser transferidos para a resolução autorizativa de DUP. Ou seja, eles não vão deixar de existir, eles só vão ser transferidos para uma resolução mais apropriada, que é o instrumento da DUP. E a concessionária e os empreendedores também vão ter a obrigação de tê-los. Com relação às propostas da área de geração, a gente pode destacar a possibilidade do requerimento da DUP já no processo de outorga. Ou seja, nos termos do VTR e projeto básico. Então, o concessionário, o empreendedor, já pode recriar a DUP já no processo. E daí foi o objeto do processo relacionado ao OHS ao manuel, e ele já está retratado nessa proposta. O quadro resumo permanece da mesma forma que na área de transmissão, ele vai continuar sendo uma obrigação, e o artigo 9 também vai passar para a resolução autorizativa, no caso da área de geração. Bom, aqui a gente tem as propostas de ordem geral, com o objetivo de facilitar o entendimento da resolução por todos da sociedade. A resolução proposta tem campos específicos para requerimento da área de geração e transporte de energia elétrica. E criar um anexo de forma que eu envio dos dados letoriais com delegação de competência. O que é isso? Hoje, a resolução, o formato das informações que devem ser enviadas, eles estão construindo a parte da ANEL. Isso tem gerado dificuldade no entendimento dos agentes. Então, o objetivo é colocar todas as informações no anexo da resolução e a delegação de competência para os superintendentes. Caso ocorra alguma mudança no formato, os próprios superintendentes poderão alterar esse formato dos dados. Com relação ao controle social pela sociedade, ele permanece e até foi ampliado, porque hoje não está claro como que deve ser publicado o acompanhamento da evolução das negociações com os proprietários. Agora vai estar definido que após a entrada em operação, 60 dias a empresa enviará a informação para a ANEL e ela será publicada na página da ANEL. Um ganho que a gente pretende, já quando da publicação da resolução, é um processo que encontra-se na SGI, na área de informática da ANEL, que é a otimização da análise dos dados letoriais. Ou seja, até a publicação da resolução está previsto que o empreendedor pode ter acesso ao banco de dados da ANEL para evitar interferências e problemas na solicitação e emissão da DUP. E, no futuro, seria como se fosse uma receita federal. Ele já carrega todos os dados junto com o requerimento na página da ANEL e seria validado pela equipe da ANEL. O novo fluxo de informação, a gente tem desde a licitação ou torga, tem os documentos básicos para a DUP, no caso de geração, que é a representação das áreas do objeto do requerimento, os memoriais descritivos em planilha eletrônica, que será checado em eventuais inconsistências ou falhas, e o licenciamento ambiental coerente com o estágio da obra. Na área de geração, o licenciamento ambiental permanece. No caso da DUP relativa ao transporte de energia, a descrição da obra, a planta da subestação ou traçada da LT, e os polígios da área de servidão com os memoriais descritivos. Essa era a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, é uma abertura de audiência pública, no fim de aprimoramento dessa resolução de DUP, na verdade, é uma simplificação. Eu acho que é importante colocar, até porque teve uma manifestação, teve uma sustentação, não se preza essa norma a qualquer tipo de térmica. Então, a NEO não emite nenhum tipo de declaração de utilidade pública para geração térmica, até porque a geração térmica pode ser instalada em outro ponto, diferentemente de uma geração hidráulica, que ela só pode ser instalada naquele ponto do rio. Então, é por esse motivo que a NEO não emite qualquer tipo de declaração de utilidade pública para a térmica, nem para exploração de qualquer minério que não cabe a NEO. A questão de licenciamento também não cabe à agência. Então, na verdade, a declaração de utilidade pública, mesmo para geração hidrelétrica, nós, é precedido de um licenciamento ambiental, porque para ter outorga, ela tem que ter licença prévia, que diz que aquele empreendimento é viável ambientalmente. Se os diretores me permitirem, eu não gostaria de fazer a leitura, porque, na verdade, eu vou ser repetitivo à apresentação da área técnica. E, como é uma abertura de audiência pública, então, nós vamos ter algum tempo para a gente se manifestar e também fazer contribuições, eu vou ler direto o dispositivo. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 28 de 4 de 16 a 21 de junho de 16, com vista a colher subsídio para aprimoramento da Resolução Normativa 560, de 2013, que estabelece os procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública de áreas necessárias à implantação e instalação de geração e transporte de energia elétrica por concessionários, permissionários e autorizados, e da outras providências, conforme minuto anexo. É o voto. Em discussão? Bem, como disse o doutor Jurosa, aqui estamos abrindo a audiência pública e eu havia comentado anteriormente de que essa é uma fase que são sempre bem-vindas as contribuições. A Nicole fez uma consideração que eu entendo realmente relevante, ainda que, como explicado pelo doutor Jurosa, não se aplica no caso de térmicas, mas porque não tem a declaração de utilidade pública, e outras instalações, eu estou me referindo à térmica, mas, assim, eu acho que a declaração de utilidade pública, na situação em que ela cabe, realmente tem que equilibrar essas questões dos interesses. Claro que a gente sabe que é uma agressão à propriedade privada e ela tem que ser usada de maneira muito cuidadosa, como, afinal de contas, é o papel de uma agência reguladora equilibrar os diversos interesses envolvidos. Então, essa fase de audiência pública, a gente está buscando simplificar o processo, porque tem situação que a gente tem a convicção de que precisamos agilizar mais o processo, e há espaço para isso, sem fragilizar a robustez que tem que ter em um processo que, eventualmente, leve à declaração de utilidade pública. Mas, de novo, estamos abrindo a audiência pública com um período bem largo aqui de espaço para contribuições, então, no curso da audiência, serão sempre bem-vindas as contribuições. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 28 de abril a 11 de junho de 2016, com vistas a colher subsídios para aprimoramento da Resolução Normativa 560-2013, que estabelece procedimentos gerais para requerimento da DUP. Próximo item.